Música Ontem dia 29 de julho aconteceu em Basel o Coupe Beach Tour. Coupe é uma rede de supermercados muito famosa e popular que patrocina o evento. O evento acontece todo ano e é gratuito. A pequena praia foi montada no centro da cidade. Dois jogos importantes aconteceram, mas por sorte só assisti ao segundo. É que o primeiro teve uma dupla brasileira que perdeu para a Suíça de dois sets a um. O jogo que assisti foi com duplas de suíços e os que venceram continuaram então para a semifinal. Apesar do calor de 35 graus, valeu a pena o programinha nesta cidade suíça tão pacata. Vejam as imagens a seguir. Olá pessoal, quem falou que vôlei de praia é privilégio do Brasil. Aqui na Suíça, bem no centro de Basel, onde nem tem praia, tem campeonato de vôlei de praia. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês desse jogo de hoje. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Obrigado.